Então o paciente tem um hemopneumotórax devido ao trauma e ele ficou dois dias com isso daqui, pessoal. Olha só que perigoso, né? Vamos lá, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Vou trazer um caso clínico aqui de um paciente complicado, viu? Preste atenção nesse caso, se você é médico ou médica. Com certeza são informações que vão te engrandecer muito, tá? Tem boas sacadas aqui nesse vídeo. Então se você gosta dos meus conteúdos, já se inscreve no nosso canal, porque agora a gente vai conversar sobre esse caso. Um colega lá da comunidade R10, que é o nosso grupo de médicos, né? Trouxe esse caso clínico aqui. É um paciente que teve queda de moto há dois dias, masculino, 35 anos. Foi um trauma há dois dias, tá? Referidor em hemopneumotórax esquerdo. Ou seja, a gente já sabe que tem uma alteração aqui. A ausculta com abalamento... Abolimento deve ser, acho que ele quis escrever. Abolimento de murmúrio vesicular esquerdo. Opa! Trauma. Só pelo exame físico, né? Teve um trauma. O paciente está com dor em hemotórax esquerdo. E a ausculta não tem abolimento. É zero murmúrio vesicular do lado esquerdo. E ele solicitou uma radiografia de tórax. A gente vai analisar juntos essa radiografia de tórax. Ele pediu ajuda aqui ao nosso radiologista, né? O professor Daniel Kalish. É o nosso radiologista referência aí na comunidade R10. Ele é o nosso plantão da rádio, né? Ele sempre ajuda com relação a essas radiografias difíceis. Ele está perguntando aqui se está derramado. E a gente vai ver isso daqui. Também trouxe, ó, uma radiografia em perfil. Excelente. É algo que a gente sempre está martelando aqui na comunidade R10, né? Radiografia de tórax sempre em duas incidências. PA e perfil. Vamos ver a radiografia? Então, pessoal, aqui a radiografia de tórax. Analisando, né? A gente vê que o pulmão direito do paciente está bem. Não tem nenhuma queixa. O exame está normal. O grande problema é aqui no pulmão esquerdo, né? Nós vemos aqui, ó, o nível hidroaéreo, né? Está feito um derrame pleural aqui. Provavelmente é um hemotórax, né? Pelo fato de ter sido um trauma. O paciente está com murmúrio vesicular abolido aqui no hemotórax esquerdo. E com certeza aqui para baixo deve ter sangue, né? O paciente deve ter acumulado aqui um volume de sangue que fez esse derrame pleural. Muito importante, tá? Avaliar o paciente, avaliar a hemodinâmica, avaliar a HB do paciente, né? A hemoglobina do paciente para saber se não teve repercussões hemodinâmicas. E aí eu já sei o que tem mais aqui, tá? Eu confesso particularmente que eu vi só apenas essa parte do derrame pleural. Mas o professor Daniel, ele conseguiu ver bem além, né? Já que ele é radiologista, né? O pessoal tem um olho muito treinado. E a gente vê aqui, ó, um grande pneumotórax. Toda essa região aqui, ó, não tem parênquima pulmonar. O pulmão está desenhado nessa região aqui, ó. Se você parar para olhar aqui, você consegue ver, né? Parênquima pulmonar. Em toda essa região que a minha mão está passando em cima. Só que tudo isso daqui, ó, é pneumotórax. Aqui para fora também, tá? Não vemos parênquima pulmonar. Então o paciente tem um hemopneumotórax. Devido ao trauma. E ele ficou dois dias com isso daqui, pessoal. Olha só que perigoso, né? O paciente, ele corre sérios riscos aí, né? Talvez risco até de entrar em choque hemorrágico. Ter uma insuficiência respiratória também. Outro risco que ele possui. E aí, o paciente precisa de tratamento. E a gente vai conversar sobre isso. Antes eu queria, ó, ver aqui também. O perfil, né? Como eu falei. Radiografia de tórax sempre em PA e perfil. No perfil a gente vê, né? Que existe um belo nível aqui hidroaéreo. A gente vê trama pulmonar aqui. Que é do pulmão direito. Mais o pulmão esquerdo, ó. Um belíssimo nível hidroaéreo. Confirmando o derrame pleural. É isso que a radiografia em perfil nos contribuiu. Particularmente, eu acho muito interessante melhorar isso daqui. Em relação à radiografia de tórax. Está muito bem indicado para esse paciente. Uma tomografia computadorizada de tórax, né? Para ver se não há algum tipo de fratura de arco costal aqui, certo? Bem importante fazer isso. Porque foi um trauma, né? Na radiografia de tórax você tem uma visão. Mas com certeza, na tomografia, a gente consegue ver fraturas de arcos costais. Consegue ver mais detalhes dessa região aí, tá? Então, eu vou trazer aqui a resposta do professor Daniel. 16 minutos depois, ó. O professor trouxe que é um hidropneumotórax à esquerda. No caso, pelo trauma, né? Hemopneumotórax. Perfeito raciocínio. Pelo tamanho vai ter que drenar. Mas tem que ter cuidado. Se tiver estável mesmo, não necessariamente. Mas é bem volumoso o pneumotórax. Tem que drenar, né? Não tem jeito. Ele trouxe aqui a marcação, né? Fez uma marcação mostrando o pulmão aqui comprimido, né? Pelo pneumotórax. E ele explicou, né? O verde é o pulmão atelectaseado pelo pneumotórax. Em azul, que ele marcou um azulzinho aqui. O nível hidroaéreo formado pelo arco líquido na cavidade pleural. E ele trouxe uma observação importantíssima, ó. Está desviando o mediastino, pessoal. Cuidado para não fazer pneumotórax hipertensivo. Atenção máxima no doente. Talvez um grande volume de hemotórax aqui consiga desviar mais o mediastino. Junto do pneumo, né? Você tem repercussões gravíssimas. Por quê? Porque há uma dobra, né? Se o mediastino desvia muito, você começa a dobrar os vasos da base. São as veias cavas, né? Superiores e inferior. E aí você não tem retorno venoso. Acaba que o paciente entra num choque aí obstrutivo. Dobrou as veias cavas. Não chega volume no coração. E o paciente pode parar, certo? É bem grave isso daqui. E merece um tratamento imediato. E aí eu até levei essa discussão para o meu Instagram, né? E vários colegas lá sugeriram o tratamento como sendo uma toracocentese, certo? E eu quero diferenciar aqui para a gente por que não é toracocentese. Toracocentese é quando a gente faz uma punção. Geralmente é uma punção de alívio ou diagnóstica para você aspirar um volume de líquido ali, mandar para o laboratório. Isso é toracocentese. É quando você faz uma punção com uma agulha de calibre mais fino, certo? E é nessas situações que eu falei. Para esse caso, a gente vai fazer a toracostomia em selo d'água. Não é toracotomia, tá? Toracotomia é você fazer a incisão para fazer uma cirurgia. É toracostomia. É uma ostomia. Um dreno torácico que será inserido ali no quinto espaço intercostal, linha axilar média. Para você realmente abrir um belo de um trajeto, né? O dreno de tórax é bem calibroso, porque tem sangue, tem ar. Às vezes, na toracocentese, se for sangue espesso, não vai vir nada. Você não vai conseguir aspirar esse sangue. Então, você tem que aspirar muito. É um sangue espesso, né? Às vezes, um sangue coagulado. Tem ar também na toracocentese. Você não consegue tirar o ar inteiro, né? É um trabalho que não está correspondente com a gravidade do paciente, tá? Você precisa fazer a toracostomia. O paciente vai ficar com um dreno de tórax. Vai ficar andando lá com selo d'água, né? E drenando ali. É importante que você avalie essa taxa de drenagem. E é importante também que se o paciente drenar mais de um litro e meio de volume de sangue nessa toracostomia, de imediato, né? Pelo ATLS ele fala isso. Um litro e meio. Você já está indicado aí fazer transfusão sanguínea nesse paciente, tá? Existe a possibilidade também de você pegar esse sangue que foi retirado da toracostomia, naquela drenagem inicial, passar por um equipamento chamado Cell Saver. Ele é capaz de filtrar todo esse sangue, né? Retirar as impurezas, retirar algo ali que tenha misturado de volume que não é sangue. Ele faz essa filtragem. Ele consegue devolver esse sangue também de volta para o paciente. para você não descartar aquele sangue que foi perdido, tá? A gente usa muito em cirurgias hepáticas, cirurgias multiviscerais. O cirurgião fica aspirando ali do campo e esse aspirado ele passa pelo Cell Saver, é filtrado e depois é devolvido ao paciente como um concentrado de hemácias. É super interessante. Infelizmente não tem em qualquer lugar, tá? Então, lições, trauma, pneu motórax maior que 30%, drenagem torácica, toracostomia. Hemotórax, drenagem torácica, toracostomia, tá? Sob selo d'água. É muito importante que isso esteja claro na sua cabeça. E foi um caso muito interessante. Eu fiz questão de trazer para você aqui. Se você é médico ou médica e quer participar desse grande projeto da Comunidade R10, é um projeto inovador e pioneiro aqui no Brasil. Aqui em cima tem o meu site para você acessar e olhar como é que é esse projeto, né? Tem lá os meus livros, a Comunidade R10, fica à vontade para conhecer. Fechou? Grande abraço, seu amigo Tiago, e até a próxima. Tchau! E aí